Acompanhamento da gestação é de fundamental importância para a saúde do bebê e da mãe. Isso consiste em uma realização de um pré-natal adequado, com pessoas capacitadas, com profissional capacitado, com especialidade, e também de equipamentos, de exames adequados e equipamentos modernos que possam trazer todas as respostas que seu médico precisa. Aqui no CMD a gente tem o aparelho chamado Volosom da GE, que tem uma imagem 3D de uma qualidade melhor, que se chama HD Live. Com ele, além desses exames básicos, você pode também ver seu bebê de uma maneira mais nítida, mais próxima da realidade. E com isso, acaba melhorando, diminuindo a ansiedade das mães, criando um vínculo maior, trazendo essa alegria, essa lembrança que vai ficar para a vida toda dessa fase tão especial que é na vida de cada um. Então, muitas vezes, se o bebê está sorrindo, se ele está abrindo, fechando o olhinho, se está mostrando a língua, a gente consegue ver isso. Então, a gente vê exatamente o que o bebê está fazendo na barriga das mães. E muitas vezes, você vê, quando nasce, o bebê está fazendo os mesmos movimentos que ele fazia quando era ainda intraútero. Então, mamães, curtam muito essa fase que é única na vida de vocês, sem esquecer da importância de um acompanhamento adequado de pré-natal e de uma realização dos seus exames da maneira mais adequada. E aí E aí